Música Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Jesus disse Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Minha gente, Jesus tinha paciência com as crianças, os discípulos queriam afastar, tira essa criançada daqui que está fazendo bagunça, nós imaginamos. E Jesus fala, não venha, Jesus abençoou as crianças. A nossa tarefa em relação às crianças é a tarefa do cuidado, é a tarefa de ensinar-lhes o caminho do bem. Portanto, vamos aprender de Jesus, todos nós, todos, na igreja, na família, na escola, a cuidar de nossas crianças e a ter paciência com elas. Às vezes elas fazem perguntas difíceis de respondermos, mas Jesus nos ensina. Deixem que as crianças venham, porque delas é o reino dos céus. Música 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 Música